Por diversas vezes recebi mensagens sobre o início do Tibia, inclusive de como acelerar o processo de passar de downport. E já informo pra vocês que é possível passar de downport em mais ou menos 15 minutos. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo agora. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e como tivemos Mundo Novo recentemente, voltaram as perguntas de como passar rápido em downport. Já informo que as dicas desse vídeo podem ser interessantes para Mundo Novo, mas em alguns momentos vão ser úteis apenas para downport vazia. Mas vamos ao vídeo. E para começar, já aperta o botão vermelhinho de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like aqui também para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. O seu like conta muito. Já clicou no like e na inscrição? Então, vamos ao vídeo. Vamos começar do começo. Surgindo em downport, você vai subir a escada padrão e quando chegar ao pavimento superior, vai estar ao lado de um NPC. Esse NPC leva o seu personagem para Rookguard, caso seja do seu interesse. No entanto, Rookguard é a antiga ilha inicial do Tibia e as criaturas ficam bem espalhadas por lá. Desse modo, lá não é o melhor local para ir para a mainland de forma rápida. Mas fica aqui o registro dessa possibilidade, caso seja do seu interesse. Nesse pavimento, são feitas escolhas de vocação para você testar. Para avançar mais rápido, você não vai testar as vocações, mas sim simplesmente passar em todos os portais de vocações disponíveis para pegar todo o supply oferecido para cada vocação. Dessa forma, você vai ter uma boa quantidade de potes de vida e mana para continuar sua jornada. Jogue tudo o que não é relevante fora, como munições e outras coisas, e coma todas as comidas da sua mochila. Além disso, escolha uma das duas opções de mage, seja sócere ou druid. Escolhendo uma das duas opções de mage, desça para o primeiro pavimento, de piso verde, onde você encontrará uma boa quantidade de trolls e salamanders. Os trolls são uma verdadeira mina de experiência, uma vez que eles têm pouca vida e morrem muito rápido. Se você estiver com o Dawport vazia, que de maneira geral é o que acontece em mundos que não são novos, você deve ficar nesse pavimento e focar em algumas regiões com poucas salamanders e muitos trolls. Geralmente fico ou na superfície, ou dessas escadas onde mostro no vídeo, e fico andando na rotação que vou mostrar aí ao fundo. Enquanto mostra a rotação acelerada, vou deixar registrado aqui o nosso clube de membros que está totalmente ativo. Por um valor simbólico de 1,99, você já consegue se tornar membro do canal GM Tibia. Caso queira deixar apenas um apoio, pode clicar no botão valeu aqui embaixo. E pagando apenas uma quantia, você já consegue deixar seu comentário destacado aqui no vídeo. Ajudando o GM Tibia, você está ajudando toda a comunidade tibiana a crescer. E caso você esteja em um mundo novo, com certeza você não vai conseguir passar de Dawport no tempo do título do vídeo. Mas, dá pra acelerar o processo descendo nas partes externas, onde você encontra os Woodlings. Lá você vai atacar tudo e qualquer coisa que você vê, inclusive criaturas dos outros. A ideia aqui é com mais gente, acabar conseguindo matar mais criaturas de maior força. Quando criei o personagem em um mundo novo, por exemplo, nas primeiras horas de servidor, cheguei a ir com um grupo de pessoas lá nas profundezas de Dawport, onde existiam vários tipos de Dwarf. A realidade é que Dawport em Mundo Novo é uma verdadeira guerra na entrada. Então, vá até o mais fundo possível, atrás das criaturas mais fortes, pois com toda certeza você vai encontrar gente por lá. Muita gente pensa que usar vocação de Paladino ou Knaid para upar em Dawport, acaba sendo mais rápido, e eu acho bastante demorado, principalmente no início, uma vez que as armas oferecidas são bem fracas e o seu skill está muito baixo. Quando jogamos com mages, você une o ataque da Wend ou o Horde com a magia em Fear, e o ataque é sempre constante. É importante lembrar também que o tempo que levei para upar até o level 8 é usando o bônus de XP de Premium Account. Se você for Free Account, você não terá esse bônus. Esse personagem do vídeo está em um mundo que tem mais ou menos 7 dias de criação, e mesmo com alguns gatos pingados criando personagens junto comigo, ainda consegui upar bem rápido. Agora vou cortar para o final, para mostrar o resultado. Então tá aí galera, personagem nível 8 em 16 minutos. Isso porque fui mostrar ali a superfície para vocês, e não entrei logo nas escadas para matar trolls lá embaixo. Se for direto, com certeza você faz em 15 minutos. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, e dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde mostro absolutamente tudo sobre Daily Reward, uma ferramenta que todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe todas as funcionalidades. Então, clica aí! Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu! Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!